Urso sem cor Urso fantasma Monstros do grito Começam a me assustar Não existe Urso fantasma aqui Pode tentar Me assustar Quando ele vem Já sei como agir Eu não vou Acreditar Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Urso sem cor Não dá pra acreditar Isso jamais vai existir Urso fantasma Yeah Sons estranhos Começo a escutar Mas eles não são daqui Urso fantasma Monstros do grito Monstros do grito Começam a me assustar Podem parar hein Não existe Urso fantasma aqui Pode tentar Me assustar Quando ele vem Já sei como agir Eu não vou Acreditar Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Não existe Urso fantasma Aqui Pode tentar Me assustar Quando ele vem Já sei como agir Eu não vou Acreditar Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Urso fantasma Urso fantasma Sai já daqui Urso fantasma Urso fantasma Não pode existir Urso fantasma 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 Urso fantasma